Eu vou dar uma vez e eu falo, olha, o sertão é seco, o sertão é tudo, papapá, papapá Irmão, veja, olha onde é que a gente está achando uma plantinha maravilhosa dessa Em cima de uma gelo de pão, velho Estou provando aqui bem longe para vocês verem como é que ela fica, tá? O nome dela é Batatinha Cafofa, velho Ela tem um tubérculo aqui que é delicioso Olha aqui, ó Ah, sim É grandinho assim, é? Vou lagar Aqui na região o pessoal chama de Batatinha Cafofa Ela quando está bem novinha, ela fica altamente deliciosa Agora ela vai ficar um pouco amarga no final porque a plantinha já começou a se nutrir dela Mas numa situação de sobrevivência, velho Você está aqui no meio da catiga, no gelo de pedra, você achar uma batatinha dessa, né? Nós estamos identificando essa plantinha daqui, ó Então não é que não tem alimento, né? Que a filha não conhece, na verdade, né? Falta conhecimento, não alimento